Música Nós construímos um filtro fundamentado em duas biomassas, bagaço de cana e babosa, para absorver materiais que estão poluindo a água com o objetivo de obter água de reuso para fins industriais. A ideia começou para uma substituição da celulose que é utilizada em fraldas, em materiais absorventes. Substituir a celulose para um outro tipo de celulose abundante no Brasil, que seria o bagaço de cana, para ser utilizado como absorvente em fralda. E depois, como era para fralda, também tomou outro rumo, que nós tivemos uma capacidade muito grande de absorção, então, para ficar apenas em fralda, nós direcionamos para a obtenção de água de reuso industrial. Então, a biomassa produzida é adicionada ao esgoto bruto e depois, de um certo tempo, a gente obtém a água de reuso. A absorção é quando as partículas ficam aderidas à superfície da biomassa e a absorção é quando realmente ele penetra na biomassa. Então, ele absorve alguns metais e absorve algumas outras partículas que poluem a água. O processo normal de fabricação gera um líquor, um líquor muito tóxico, que não tem tratamento. Inclusive, ele é um jogado nos rios, etc, etc. Então, a ideia foi diminuir um pouquinho essa poluição gerada nesse processo de produção. Então, por isso que nós utilizamos a babosa. Então, a babosa mostrou, sim, substituiu totalmente o sulfeto de sódio utilizado no processo e reduziu drasticamente a quantidade de soda cáustica utilizada, por um ano de 1%. Nós fizemos um teste, nós utilizamos 20 gramas para 1 litro de defluente. E, mais ou menos em 20 minutos, houve o processo de purificação. Enquanto que no processo normal, acredita-se que durava entre 24 e 48 horas para fazer essa purificação. E, mais ou menos em 20 minutos, houve o processo de purificação. E, mais ou menos em 20 minutos, houve o processo de purificação.